Tenta a segunda colocação, vem tentar a primeira, ponteia Galdério do Borolé, aqui por fora o 10 avança, cruza a faixa final. Num perfeito trabalho de pareira, venceu o número 10, Black Storm, deixou Galdério do Borolé na segunda colocação, até Calibre de Birigui, o último colocado. Anunciamos a vitória do 10, Black Storm.